Abertura Livre para todos os públicos Olá, Bolsonaro tenta se afastar da imagem autoritária e extremista para evitar o impeachment, mas a crise política da direita impõe limites à sua blindagem. No programa de hoje, André Singer comenta os impactos dessa crise para o governo Bolsonaro. E o fim do recesso do Judiciário pode complicar ainda mais essa situação com o julgamento do habeas corpus de Fabrício Queiroz e do foro privilegiado de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, no caso de corrupção das rachadinhas. Na entrevista central, conversamos com o deputado federal Marcelo Freixo sobre o envolvimento da família Bolsonaro com os milicianos do Rio de Janeiro. Confira tudo isso a partir de agora. As alianças com partidos do Centrão ajudam Bolsonaro a se proteger dos mais de 50 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. Mas a crise interna desses partidos de direita está afetando a blindagem do governo. No embarque imediato, o cientista político André Singer avalia o desgaste de Bolsonaro. Vamos acompanhar. Embarque imediato. São 63 deputados do MDB e do DEM que decidiram se afastar do grupo que apoia o tempo todo o governo federal. Esse grupo, constituído por, repito, 63 deputados, não faz com que o governo perca definitivamente uma condição de atuar na Câmara dos Deputados. Ele continua tendo apoio de cerca de 200 deputados potencialmente que ficaram dentro da chamada base governista. No entanto, esta decisão que foi tomada, ela implica numa consequência de médio prazo bem importante. Porque ela pode vir a afetar a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados que vai ocorrer em fevereiro de 2021 para a sucessão do atual presidente Rodrigo Maia, como todo mundo sabe, é do DEM. E a presidência da Câmara dos Deputados é uma peça-chave porque o presidente da Câmara dos Deputados é o único que pode autorizar um pedido de impeachment aí para o plenário. O Poder Judiciário retomou hoje as atividades após o recesso de julho e tem em mãos processos que afetam diretamente Bolsonaro e seus aliados. Julgamentos impactam a Operação Lava Jato e o inquérito das fake news e podem gerar novas crises internas que se somam à crise sanitária. Esta semana, estamos próximos dos 100 mil mortos por coronavírus no país. Por este triste marco, a campanha Fora Bolsonaro promove no dia 7 de agosto o Dia do Luto à Luta, com mobilizações por todo o Brasil. Para saber mais, acesse o site da campanha campanhaforabolsonaro.org.br. O avanço do autoritarismo no governo Bolsonaro reflete na perseguição de ativistas por direitos e em defesa do meio ambiente. Foram 24 ativistas ambientais assassinados somente em 2019. O que se vê é que o desmonte dos órgãos de fiscalização e proteção ambiental vem acompanhado de impunidade e violência. Afonso Bezerra traz mais informações. Trilhos do Brasil De acordo com o levantamento da ONG Global Witness, ao menos 24 pessoas foram assassinadas em 2019, quatro a mais do que em 2018. A região amazônica é a área mais preocupante. Estão concentrados lá 90% dos homicídios de pessoas que defendem a floresta. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Ceará, João Alfredo Telles, explica que esse dado está diretamente associado ao discurso agressivo do presidente Bolsonaro. Hoje, o Estado brasileiro, através do governo de plantão ou do desgoverno, do antigoverno de plantão, é o principal responsável por nos transformarmos, está certo, como um país perigoso, não só para ambientalistas, mas para militantes da questão agrária, para militantes de direitos humanos, para militantes da luta antirracial. Além da violência contra os ativistas, a pesquisa também registrou que o Brasil preocupa pelo péssimo comportamento na preservação do meio ambiente e na proteção aos povos tradicionais. Um exemplo é o estímulo à atividade mineradora em terras indígenas. Antônio Eduardo Serqueira, do Conselho Indigenista Missionário, explica as raízes históricas dessa perseguição aos indígenas. Isso é uma violência histórica, desde a chegada dos europeus aqui, que se trata essas terras como terras para a exploração. E os povos indígenas tratam essa terra como uma terra onde ele vai conceber toda a vida dele, as tradições, os costumes e a sua sobrevivência. E vamos agora para Sergipe. A Parada Cultural traz a dica de um álbum de uma dupla pernambucana que compôs grandes sucessos da música brasileira e nordestina. Quem indica é o comerciante Thales Salles. A minha recomendação é esse álbum aqui, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, de 1972, pela gravadora Copacabana. Eu recomendo esse álbum porque é um material que eu gosto muito e é um álbum dividido, do Geraldo Azevedo e da Alceu Valença. Então está sendo o primeiro álbum da carreira deles, que marca com a ida deles para o Rio de Janeiro e a gravação do primeiro play. Tem os arranjos do Rogério Duprá, que é uma coisa muito interessante. E para mim o destaque é a mistura entre a música regional, principalmente pernambucana, mas nordestina como um todo, junto ao rock psicodélico, que era uma coisa de data próxima. Já tem digitalizado, então não tem problema nenhum de achar. Depois do restabelecimento da democracia, Bolsonaro é o primeiro presidente de origem militar. E seu governo é o que conta com o maior número de militares em cargos políticos. E não há uma regulamentação para essa prática. Vamos saber mais na reportagem de Camila Piazzesi. A presença dos militares da ativa no poder executivo dobrou nos últimos 20 anos. Em um ano e meio de gestão de Jair Bolsonaro, o número aumentou 33%. Hoje são quase 3 mil em 18 órgãos, sendo eles Saúde, Secretaria de Governo, Minas e Energia, Família e Economia. Para a professora Adriana Marques, do curso Pioneiro de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse aumento coloca em debate a regulamentação da atividade das Forças Armadas em cargos políticos. De fato, quando a gente olha para outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, é um militar para poder assumir uma função pública civil, ele tem que estar há sete anos na reserva. E no Brasil a gente não tem nenhuma legislação a respeito. Vale lembrar que os magistrados precisam se afastar da toga para ocupar cargos políticos, conforme afirmou a professora Adriana Marques. O que não é aceitável é o militar estar participando de negociação com o Executivo, no Executivo, negociação com o Legislativo, e meses depois voltar a comandar tropas. Em 2019, os militares tinham atuação restrita ao Ministério da Defesa e ao Gabinete de Segurança Institucional, do presidente e do vice-presidente da República. Hoje o cenário é bem diferente, e pensando em como regulamentar a presença dos oficiais das Forças Armadas em cargos políticos, a deputada federal do PCdoB do Acre, a bancária Perpétua Almeida, elaborou uma proposta de emenda à Constituição, o Mopec, que exige que oficiais da Marinha, Aeronáutica e Exército, quando assumirem cargos públicos, passem automaticamente para a inatividade. Forças Armadas são instituições de Estado. Elas não servem a governos, elas servem ao país. A volta das Cortes Superiores às Atividades pode resultar na revogação da prisão domiciliar de Fabrício Queiroz, que é o ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro. O foro privilegiado do filho do presidente também pode vir a julgamento. Na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversou com o deputado federal, Marcelo Freixo, sobre o assunto. Entrevista central Olá, a nossa entrevista central de hoje é com o deputado federal, Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, agradecemos sua participação em nosso programa. O retorno das atividades do Judiciário trará uma pauta política bem séria para o governo Bolsonaro nas próximas semanas. Eu gostaria de perguntar sobre o pedido de relaxamento da prisão domiciliar do ex-assessor, do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Quais as consequências desse caso para a família Bolsonaro? Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Esse episódio envolvendo o ex-assessor Fabrício Queiroz é muito central para que a gente entenda a relação da família Bolsonaro, inclusive do Jair Bolsonaro, presidente da República, com toda uma relação entre crime, polícia e política no Rio de Janeiro. O Queiroz é um policial militar, ele atuou nas áreas de milícia, ele responde a um homicídio junto com o antigo capitão Adriano, que foi morto há pouco tempo na Bahia e era uma pessoa expulsa da polícia por chefiar um grupo de extermínio com ligações com máfia de caça-níqueis. Parentes desse capitão Adriano foram trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro e é o Queiroz, o Fabrício Queiroz, quem leva o Adriano para o convívio da família Bolsonaro. E, na verdade, isso é o embrião, é o lugar onde se inicia uma relação entre milícia e família Bolsonaro. Então, é muito grave a investigação, o relaxamento de prisão, como você cita, ou seja, a prisão domiciliar, é prevista na lei, mas não é cumprida para boa parte das pessoas e foi muito rapidamente cumprida para o Fabrício Queiroz. A normalidade maior diz respeito ao relaxamento de prisão da esposa do Fabrício Queiroz, que era uma foragida e que, sem nenhuma razão para isso, a sua prisão, antes de ela ser presa, foi relaxada, para que cuidasse dele. Deputado, a participação do advogado Frederico Vasseff acabou se tornando um ponto-chave nessa questão do Queiroz, a relação com a família Bolsonaro. Quais as consequências dessa participação do Vasseff, em todo o caso, e sua opinião, o que você acha que vai acontecer daqui por diante com ele e com a família? Sem dúvida é muito grave você imaginar que uma pessoa procurada pela justiça estava sendo escondida na casa do advogado do presidente da República. Isso é algo sem precedentes, né? Ele era um foragido, ele era uma pessoa procurada pela polícia e ele já estava, segundo relatos de testemunha, de vários testemunhas, escondido há muito tempo na casa do advogado do presidente. Ou seja, havia um interesse da família presidencial em esconder alguém que estava foragido da justiça. Alguém que responde por crimes de corrupção, que certamente tem muito a dizer sobre as milícias do Rio de Janeiro, e crime de corrupção, de desvio de dinheiro público feito no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, qual o interesse do advogado, qual o interesse da família, em esconder o Queiroz. Agora, nesta semana, foi dada uma declaração pelo senador Flávio Bolsonaro, dizendo que se nada de anormal tivesse acontecido, o Fabrício Queiroz estaria trabalhando com ele até hoje. É inacreditável a disfarçatez e nada de anormal. O que ele chama de anormal? Envolvimento com milícia, rachadinha, desvio de dinheiro público, funcionário fantasma no seu gabinete? É isso que ele chama de anormal? Não dá para achar que o filho do presidente não tenha relação, ou que o próprio presidente não tenha muito a dizer, visto que a relação original com o Fabrício Queiroz, quem estabelece é o Jair Bolsonaro. É ele que coloca o Queiroz para trabalhar no gabinete do Flávio e comandar um escama de rachadinha envolvendo ali a família. O deputado, no último dia 27 de julho, foi o aniversário da vereadora Marielle Franco. O senhor poderia nos contar como está atualmente a investigação do assassinato dela? O caso da Marielle é um caso muito grave. A Marielle é uma vereadora do Rio de Janeiro, brutalmente assassinada em 2018, ou seja, já tem muito tempo, são mais de dois anos. É um tempo demasiado. Mas a gente sabe que foi um crime cometido por profissionais com mando político e é muito importante que a gente descubra quem mandou matar Marielle para saber que grupo político é capaz de matar como forma de fazer política. Já tem pessoas presas nesse momento, respondendo pelo homicídio, que seriam os executores, com provas muito robustas sobre eles. São pessoas ligadas às forças de segurança do Rio de Janeiro, são pessoas ligadas a tráfico de armas, ligadas a crimes de milícia e de execução. Agora, a gente precisa saber quem mandou matar. E a gente tem muita confiança que ainda esse ano a gente vai saber quem são os mandantes de que grupo político partiu essa ordem. A Central do Brasil está terminando. E você pode acompanhar o nosso programa no Instagram, no YouTube da TVT e nos aplicativos de podcasts. Basta acessar o site por meio do QR Code que aparece aí na sua tela. A Central do Brasil volta amanhã. A Central do Brasil é a rede de comunicação dos movimentos populares. A Central do Brasil volta amanhã. A Central do Brasil volta amanhã. E aí